Falando sobre essa questão da atuação do governo e na melhoria da qualidade de vida das pessoas que tem a ver exatamente com isso de vários setores, a nossa manchete principal do UOL nesse momento é sobre a renda do brasileiro. Acho importante a gente dar um pitaquinho rapidinho na economia nesse sentido, Sakamoto, porque a renda do brasileiro subiu 6,9% em 2022 e isso tem a ver com o auxílio Brasil, que era o auxílio Brasil e hoje voltou a ser o Bolsa Família. E aqui nessa análise, fala que o rendimento médio da população brasileira subiu 6,9%, puxado justamente por essa ajuda, por essa atuação, por essa política pública. Queria que você falasse rapidamente sobre isso, eu ia te chamar de Josias, Sakamoto, perdão. Aceito elogio. Fabíola, o ponto é o seguinte, durante muito tempo o Eduardo Suplicy brigou pela importância de uma renda básica cidadã. De certa forma, com os valores que estão chegando, que chegou o Bolsa Família, o auxílio Brasil agora é a Bolsa Família, eles vão no caminho de uma renda, é claro, está um pouco longe ainda do que ele tinha pensado, mas vão no caminho de uma renda básica cidadã, de um valor que seja uma garantia de dignidade para os brasileiros. Tudo isso aconteceu, esse valor chegou nesse valor, não foi porque o Bolsonaro quis, na verdade. Lá atrás, vamos lembrar, no começo da pandemia, todo mundo tinha que ficar em casa, discutiu-se então um auxílio, esse auxílio o Guedes queria por 200 reais, que não dá para comprar básico, o Congresso pressionou, subiu para 600, aquilo foi mantido. Daí, em determinado momento, dia 30 de dezembro de 2020, o Bolsonaro cortou aquilo, só voltou em abril, depois de muita pressão, e nesse período a fome saiu de 19 milhões para 33 milhões. Aí, com essa pressão do Congresso, o Bolsonaro voltou para 600 reais, esses 600 reais foram usados para ele e pelo Lula na campanha eleitoral, e agora o Lula não tem como baixar, pelo contrário, aumentou, dando 150 reais a mais por criança, por família. Então, isso vai ter mais um desenho de, por vias tortas, por conta da pandemia, por conta de uma grande crise, chacoalhou-se a sociedade, e acabou isso, acabou entrando e ficando, e ninguém vai conseguir tirar isso. E é bom que não tirem. A gente tem dinheiro, tira daqui, tira dali, dá-se um jeito, paga-se aos mais pobres, aos miseráveis, para poderem comer e ter dignidade num país que é rico em produção. Então, é bom que isso aconteça, mas vamos lembrar, isso aconteceu à revelia do próprio governo, mas é bom que agora se mantenha, e é uma conquista, que é uma política pública no sentido dessa renda básica do senador, ex-senador e hoje deputado estadual Eduardo Suplicy. E são políticas públicas que depois vem o resultado, né? Claro que o mais importante é a qualidade de vida, mas os números para comprovar isso são fundamentais. Está aqui o Carlos Madeiro, também com uma reportagem falando que a menor desigualdade em 10 anos, revela exatamente isso que você está falando, o peso das transferências de renda e das políticas públicas. A desigualdade de renda no Brasil alcançou em 2022 o menor patamar da série histórica do PNAD, que a Pesquisa Nacional já mostra por domicílio contínua, iniciada em 2012 pelo IBGE. E aqui mostrando justamente que é o impacto da transferência de renda pelo Opus Filho Brasil, agora a Bolsa Família, que teve valores e números de beneficiários recordes. É claro que isso aqui vai ser utilizado pelos bolsonaristas, né, ou Sakamoto, mas é como você disse, é preciso entender direito a história da coisa, né, para que a gente não caia... Exato, e não é ator que inclusive os bolsonaristas não gostam muito do ensino de história, né, entender como a gente chegou é tão importante quanto a chegada em si.